Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, eu também tenho no Facebook, meu povo. Eu vou trazer agora uma informação para você sobre uma família que está desesperada querendo encontrar o carro que foi roubado, gente. Gente, coloca aqui na tela para mim, meu diretor, essa matéria, porque você que está em casa, se você tiver algum veículo que foi roubado, sua motocicleta, seu carro, manda para cá que a gente vai mostrar também para tentar ajudar a você e toda a sua família. Pode soltar, meu diretor? Mais uma situação revoltante, não é mesmo? O carro foi roubado na noite do dia 20. O Elenilton, proprietário do carro, estacionou por volta de 11 horas da noite o carro na frente da casa dele. Quando os assaltantes, de acordo com as imagens das câmeras de segurança, eles desceram aqui, ó, essa rua, que é a rua Joaquim Tanajura, que é a rua onde o Elenilton mora com a sua família. E aí eles passaram aqui pela rua, pararam próximo ao carro e levaram embora. A situação fica mais complicada porque Elenilton e a Paula, eles têm um filho, filho especial, que se chama Arthur Miguel. Então, ele tem apenas sete meses de vida e ele é especial, ele tem paralisia cerebral e precisa, a família precisa do carro para conduzir a criança que vai ao médico toda semana. Então, nesse caso, além de ser um problema ter o carro roubado, tem a questão também do filho. Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Elenilton. Para saber mais da situação, ele está ali com o nenenzinho no colo, gente. Ele que utiliza a sonda, está tendo um gasto a mais porque o carro foi roubado. Então, ele está precisando gastar com o Uber para levar a criança, que precisa toda semana estar no médico fazendo fisioterapia, fazendo suas consultas diárias. Elenilton está tendo um problema a mais perder o carro e ainda ter um gasto a mais com a criança, né? É, eu gasto por semana, ele faz fisioterapia, faz questão de emergência, se ele tirar uma sonda dessa, tem que correr para o hospital. Então, está sendo bem difícil porque a gente precisa comprar as coisas para ele. O carro, a gente colocava gasolina, deixava ele encostado aqui, caso de emergência. Tinha como ir para o hospital, tinha algum jeito de sair de casa e agora não tenho mais. Agora eu estou gastando com o Uber, a gente vai para a fisioterapia, para as coisas e fica preocupado de comprar, precisar uma fralda, precisar uma coisa e não tem. Certo. O carro sempre dormia aqui, você sempre estacionou o carro na frente da sua casa e quando foi nesse certo dia aí, quando você acordou, o carro não estava mais? É, eu sempre deixei o carro aqui, nunca nem ninguém mexeu, nunca nem ninguém olhou, todo mundo aqui me conhece, entendeu? Eu sou trabalhador, eu trabalho, compro as coisas do meu suor e todo mundo aqui me conhece. Então, quando foi na quinta-feira, três rapazes foram levar o carro. Tem imagens que mostram isso? Tem imagens, três rapazes que vêm aqui já descem determinados de querer pegar o carro, os dez ficam rodando aqui na rua. Até as coisas vão melhorar, quando não tem ninguém na rua, eles entram no carro e vão embora. E assim, já são quase uma semana que você está com essa dificuldade, tendo um gasto a mais em relação com o seu bebê. E assim, quem puder pode então entrar em contato com você, lembrando que o carro é um carro Gol, um modelo Gol quadrado ou Gol cara chata de cor verde metálico, placa JWO 8850. Então, quem souber desse carro, quem viu, pode entrar em contato com você através de qual telefone? 844-547. Qualquer coisa, por favor, liga, avisa onde é que está. Por favor, estou precisando muito desse carro, muito. Certo. Esse é um apelo do Ellen Newton, porque a gente reforça mais uma vez que além do problema com o roubo do carro, o que aconteceu no último dia 20, por volta das 11 horas da noite, foi logo depois que ele sacionou na frente da sua casa, tem a questão do bebê. Como eu mencionei, o Arthur Miguel, de sete meses, tem paralisia cerebral e precisa muito ter desse auxílio, desse transporte para ir ao médico, que aí ele vai toda semana, toda semana tem consulta, toda semana tem fisioterapia. Então, quem viu esse carro, quem sabe do paradeiro desse carro, por favor, entre em contato, que a família precisa muito desse transporte. Volto com você. Muito obrigada, Debinha. Olha só que situação, minha gente. Cadê meu diretor? Isso, está aí a imagem do carro. É isso que eu queria. Ó, é este veículo aí. Você que tiver alguma informação, viu ele em algum lugar, tá certo? Entre em contato por este número 98443 50... 50 não, 5047. Gente, a placa JWOP 8850. Vou deixar aí mais uma vez, mais um tempinho, tá certo? Para você que está em casa, se você está me assistindo pelo Facebook, faz o seguinte, compartilhe essa live e diga que o principal do programa de hoje, na Mira, é para encontrar este veículo, tá certo? Compartilhe a live do programa na Mira e coloca lá em cima assim, ó, nós queremos, estamos compartilhando a live do programa na Mira de hoje para divulgar este veículo. A família está precisando, por conta da criança, que é especial e precisa de um acompanhamento, precisa ali estar em consulta, precisa estar ali tendo o auxílio, tá certo? De toda a equipe médica. Então, gente, é muito importante você cooperar e fazer o bem ajudando as pessoas. Volta aqui comigo, Gesiel, olha só. Quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado por terem assistido o programa na Mira, tanto pelo canal 10.1, quanto pelo Facebook. Faz o seguinte, se você souber quem é, algum daqueles baderneiros, denuncie para a polícia, tá certo? Para eles terem que pagar aquilo que eles fizeram na noite de ontem, porque ninguém é doido, não adianta pagar de doido aqui não, tá bom? Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na Mira. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ó, quero deixar o meu abraço ao meu povo amado da cidade de Canter, um grande abraço para todo mundo, um abraço para minha família, um abraço para vocês da Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Oeste. Quero deixar um abraço para o meu amigo Nayuri, lá do Redenção, meu amigo. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para o Clisma e toda a família lá no Alvorada, lanche do Pezão, olha só, fica ligado, viu? Tamo junto, amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.